Pessoal, vamos falar sobre o Peter Schiff que se deu mal com a regulamentação lá em Porto Rico, hein? Ih, rapaz, isso é uma confusão. Vamos aproveitar e vamos falar também sobre regulamentação do Bitcoin aqui no Brasil, que vai ser um problema isso. E vou falar para vocês também como usar uma exchange descentralizada que não precisa de nada para você operar. Essa notícia foi sugerida por Babu, Rei dos Piratas e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Peter Schiff, vocês sabem, é um grande investidor americano e é um forte crítico do Bitcoin, aquele pessoal que diz que Bitcoin não tem valor nenhum justamente porque o Estado não regula ele, que o Estado tinha que regular tudo. Se tivesse tudo regulado pelo Estado, não tinha problema. Mas como o Estado não está regulando, aí não vale nada e coisa e tal. Pois é, olha que coisa do destino, que curiosidade que aconteceu com ele. Ele tem um banco, um banco pequeno lá em Porto Rico, Porto Rico é um Estado americano, e o banco dele foi fechado porque não tinha requisitos de capital suficiente para solvência e coisa e tal. E aí o Peter Schiff falou que apesar de nenhuma evidência de crime, o governo, os reguladores de Porto Rico fecharam o meu banco de qualquer forma, ao invés de permitir que eu vendesse ele para um comprador que já estava tudo certo à venda, um comprador que botaria dinheiro para chegar lá no nível dos reguladores lá e coisa e tal. Ou seja, olha só, Peter Schiff, esse negócio de regulação é um saco, né? Para você ver como é que funciona isso. O governo, quando quer te sacanear, ele te sacaneia de qualquer forma. E acredite, você é rico, você é menos sacaneado por regulamentações do que nós, pobres mortais. O governo com a gente não dá nenhum luxo de te dar alternativa ou conversar, não. Ele já vai lá metendo o pé na porta e roubando o seu dinheiro, tirando tudo que você tem, né? Então, é lógico, como você pode imaginar, aqui no Twitter o pessoal respondeu a ele, né? Coisa e tal, olha só. Bitcoin fix this. Bitcoin conserta isso, né? O pessoal aqui também da Binance falando aqui, quem sabe, né? Um ativo não soberano que não tenha limite, coisa e tal, pode resolver esse tipo de coisa, né? Ou seja, todo mundo sacaneando o Peter Schiff, justamente porque ele falou que o Bitcoin era ruim por não ser regulado e agora ele está sofrendo na mão dos reguladores, né? E é isso que acontece sempre, meu amigo. A regulação não serve para nada, não ajuda ninguém, a coisa alguma. Toda vez que ela é usada, ela é usada para diminuir, para sacanear os pequenos e ajudar os grandes. Os grandes, toda regulação tem custo. E como os bancos maiores, eles têm capacidade de digerir esse custo muito mais fácil, acabam tirando do mercado os bancos menores. E com isso você acaba tendo um oligopólio. Quando você tem um oligopólio, eles podem usar, fazer cartel e botar preços mais altos. Todo oligopólio, todo monopólio é criado pelo Estado. É sempre criado pelo Estado. O capitalismo não cria monopólio, ao contrário. O livre mercado destrói monopólios, impede a existência de monopólios ou oligopólios. Agora, o governo não. O governo, com a regulamentação, acaba garantindo a existência desses oligopólios e a população como um todo que paga por isso. Daí, realmente, o problema do Peter Schiff, lá com o banco dele, acabou sendo vítima daquilo que ele pregava para o Bitcoin. Bom, mas a preocupação com isso daqui é mais uma curiosidade. O que me preocupa, realmente, é que parece que a votação do marco de criptomoedas pode ser votado hoje na Câmara. Talvez já tenha até sido votado no momento que esse vídeo sair. Eu vou tentar sair esses vídeos entre os primeiros para não ter esse risco. Mas a gente não sabe. Infelizmente, é uma porcaria o projeto de regulamentação de criptomoedas aqui no Brasil. Só prejudica todo mundo. Só atrapalha tudo. E piora o mercado de qualquer forma. Mas, no final das contas, a força que tem esse pessoal é muito grande. E também você tem que ter em mente o seguinte. Bom, eu continuo torcendo para não sair esse relatório. Como eu falei, esse relatório é terrível. Se a gente segurar mais um pouquinho, daqui a pouco o Congresso entra em recesso. E daí não vai ser mais votado esse ano, porque depois, no segundo semestre, eleições e coisa e tal. Vamos torcer para isso não passar hoje. Tomara que não passe. A única alteração que fizeram foi a questão que não tem a obrigação de empresas estrangeiras terem registro de CNPJ aqui no Brasil e mais algumas outras coisas aqui. Mas, assim, nada que mude. Continua sendo uma porcaria o projeto como um todo, escrito por pessoas que não entendem de criptomoedas. Ao contrário, é aquele pessoal do mercado Bitcoin que acha que criptomoeda é um ativo que tem que ser regulado pelo governo. Cara, não. O valor da criptomoeda é não ser ligado ao governo. Se você regula pelo governo, acabou. Não vale nada. Deixa de ter valor totalmente. Enfim, no final das contas, tomara que não passe, mas saibam, existe a chance de passar esse projeto. Agora, a verdade é a seguinte. O que que adianta? Que diferença faz? Por quê? Antes de passar o projeto, o Tribunal de São Paulo já bloqueou 450 milhões de operações com a Capitual, que é a empresa que era usada pela Binance para você transferir reais entre contas aqui no Brasil e a Binance. A Binance, vocês sabem, funciona lá fora, não tem nada aqui no Brasil, então ela usava uma empresa brasileira, a Capitual, que fazia essas transferências. E com isso, mas por algum motivo, o Banco Central resolveu implicar. E aquele negócio, que diferença faz então ter regulamentação? Se essa regulamentação aqui era justamente para dizer que o Banco Central ia colocar algumas coisas, agora não, o Banco Central já está chegando, já está mandando mesmo, já praticamente proibiu a Binance aqui no Brasil, né? Criou um monte de problemas para ela. No final das contas, ela perdeu 31% de mercado no Brasil, pelo motivo simples, ela não consegue transferir dinheiro. Eu tentei outro dia comprar, fazer uma troca pela Binance, não dá. Eles botaram outro mecanismo lá de você fazer pagamento, não sei o que lá, e recebem um SD, alguma coisa, não funciona. Então, ou seja, meio que não tem como usar a Binance agora, nesse momento. É o que eu falo. Para que a regulamentação, eles já fodem tudo mesmo sem ter lei, sem ter nada? Um absurdo completo, né? A saída, vocês sabem, é a exchange descentralizada. Isso aqui é a saída. Eu já voltei para a BISC, vou ensinar vocês a usar a BISC aqui agora, nesse vídeo. É muito simples para comprar Bitcoin, para vender Bitcoin. Vou explicar a lógica por trás dela. E o pessoal já está percebendo que com esse aumento de regulamentação de Bitcoin no mundo todo, o que já está acontecendo no mundo todo é que exchanges descentralizadas já estão tomando o lugar das exchanges descentralizadas. Justamente por quê? Para fugir da regulamentação. Gente, é o que eu falo. O valor das criptomoedas está em não ter contato no governo. Se o governo regula, acabou, o livro vale zero. Então, você automaticamente tem que fugir da regulamentação do governo. A saída é você ir para exchanges descentralizadas. Existem algumas alternativas, algumas funcionam em sites na internet. Eu não gosto muito disso. Por quê? Inclusive, a própria Binance tem uma exchange descentralizada dentro dela. Enfim, tem várias alternativas por aí. Mas eu não gosto dessas alternativas em site. Por quê? Porque, embora seja descentralizada, ela tem o site. Tem ali a estrutura que o governo pode, em tese, meter a bota na porta e derrubar o servidor. Por que eu gosto da BISC? Porque ela é efetivamente descentralizada e peer-to-peer. Se você quiser instalar a BISC na sua máquina, você vai nessa página aqui, bisc.network.com.br Barra download vai baixar a versão correspondente aqui ao seu computador. Tem tudo aqui. Tem, inclusive, o código fonte inteiro. Ele é totalmente open source. Dá para abrir também. Aqui, na verdade, na Apple Store e no Google Play é só para notificações. Mas você pode baixar aqui no Windows. E eu já baixei isso daqui. Se eu clicar aqui, ele vai salvar o arquivo. Como vocês podem ver, eu já salvei o arquivo aqui na minha máquina. Eu vou executar esse arquivo para fazer a instalação aqui. A gente instala em algum diretório qualquer. Isso não tem importância. É importante notar que nessa máquina aqui, eu tenho uma BISC que eu uso no meu outro computador, que é onde eu realmente faço as transações. Aqui eu estou fazendo só mesmo para mostrar, para ver como é que fica essa instalação. Repara que a primeira coisa que ele faz, ele estabelece uma conexão com a rede Tor. Então, tudo é feito criptografado entre a sua máquina e as máquinas das outras pessoas. E ela é totalmente peer-to-peer. Então, repara que ela conecta com alguns pares na rede Bitcoin, alguns pares na rede BISC. E agora ela vai fazer a atualização aqui das informações do blockchain. Ela tem um blockchain próprio dela também, que ela vai fazendo esse registro todo de transação. Depois de atualizar, ele vai falar alguma coisa aqui sobre as penalidades, como você fazer negócio e coisa e tal. E eu vou fechar isso daqui. Ele tem a informação aqui, se você quiser. E repara que para mim aqui eu não consigo fazer nada ainda, porque eu não criei a minha conta ainda. Mas basicamente você tem aqui o mercado, pessoas que estão querendo comprar Bitcoin, pessoas que estão querendo vender Bitcoin. E aqui tem, se você quer comprar Bitcoin, você pode clicar aqui nessa Take Offer para aceitar o Bitcoin e comprar o Bitcoin daquela pessoa. Repara que aqui você tem o ágio que está sendo pago. No caso, está em torno de 5% aqui, no mínimo, para você comprar o Bitcoin. Isso é uma característica da BISC, realmente os ágios tendem a ser um pouco mais altos do que nas corretoras normais. Mas ainda assim vale a pena justamente pela descentralização, pelo fato de não ficar registro nenhum seu em lugar nenhum. Bom, aí o que você vai fazer aqui? Você vai ter que vir aqui na conta e vai ter que criar uma nova conta. Então, o tipo de pagamento que você vai escolher aqui, tem vários aqui. Por exemplo, você pode usar o Pix. Pix funciona bem com Pix. Tem outro que é o National Bank Transfer, que é quando você vai fazer TED ou DOC. O que é isso? Como é que você vai comprar o Bitcoin da outra pessoa ou vender para outra pessoa? Você vai fazer uma transferência da sua conta para a conta da pessoa para pagar o Bitcoin e a pessoa vai te enviar o Bitcoin pela própria BISC. Então, você tem que ter uma conta cadastrada ou então um Pix cadastrado. Então, você faz o cadastro aqui. O Pix tem que ser o tipo de chave. Você tem que indicar a chave verdadeira que você usa. Então, aqui você diz qual é a chave do Pix. Vamos supor, ancapsu.gmail.com. Por favor, isso aqui não é minha chave de Pix. Eu estou botando aqui só de exemplo para vocês. Então, por favor, não mandem Pix para esse endereço, porque não tem essa chave. E pronto. Salvei aqui como uma conta nova. Beleza. Então, agora que eu tenho a conta Pix cadastrada, eu poderia também fazer uma conta, cadastrar uma conta de transferência nacional de bancos. National Bank Transfer. Então, eu vou dizer aqui que é Américas Brasil. E daí eu vou botar o nome da conta. Aí tem o CPF que você tem que colocar, o nome do banco, a agência, o número da conta e coisa e tal. Enfim, tem toda a informação aqui para criar esse tipo de coisa aqui. Você tem que criar pelo menos uma conta desses tipos aqui. Ou Pix ou de transferência de dinheiro. Aí aqui você vai, por exemplo, para comprar Bitcoin. Aqui eu tenho que... Ah tá, porque aqui está em dólar. Eu não quero em dólar. Eu quero em real. Então, aqui como eu só criei o Pix, tá vendo? Eu só consigo aceitar algumas ofertas. Se eu tivesse criado também a National Bank Transfer, eu poderia aceitar outras ofertas. Aqui está até menor o spread em reais. Bom, antes de eu continuar aqui aceitando uma oferta, deixa eu falar uma coisa que pode ser interessante para vocês aqui em settings. Quem preferir em português do Brasil, é só alterar aqui. Isso vai requerer uma reinicialização do sistema. O que ele fala só aqui é que lembrar que no caso de disputa, a mediação é feita em inglês. Ou seja, se houver algum problema na compra, você vai ter que saber alguma coisa de inglês para poder resolver isso. Mas, via de regra, é possível você fazer tudo aqui em português. Deixa eu reiniciar isso daqui. E bom, está a maior parte das coisas aqui em português agora. Embora ainda tenha algumas coisas em inglês ainda, mas tudo bem. Dá para a gente seguir com isso daqui. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso aqui de comprar 0,0... Deixa eu pegar esse outro aqui, que é menos valor ainda. 0,004 Bitcoin. Vou comprar um negócio baratinho. Aí, ele fala que ele vai ter que me mandar o comprometimento do Pix. Aí, ele pergunta quanto que eu quero. Lembra que eu posso escolher entre 0,004... E daí, isso daria 439 reais. Então, o que ele vai fazer? Vou dar o próximo passo aqui. E aí, a grande questão aqui é a seguinte. Toda vez que você vai fazer uma transação na BISC, você precisa colocar um valor em Bitcoin em reserva. Então, a primeira transação que você faz, você tem que colocar alguma coisa aqui para você poder fazer essa transação. Então, eu vou ter que pegar esse endereço aqui, vou ter que colocar algum Bitcoin nele, e daí eu posso fazer essa transação. Por que isso? Isso é o mecanismo dele garantir que você vai ter... que você vai penalizar as pessoas que se comportarem mal. Por exemplo, suponha que eu deposite o dinheiro na sua conta e você não... Olha só, o problema é sempre estorno de dinheiro, tá? Por quê? Aqui eu vou comprar o Bitcoin, eu passando dessa fase aqui, ele me passaria a conta corrente da pessoa que está me vendendo o Bitcoin, eu teria que fazer um Pix para essa pessoa, e aí, quando ela vai confirmar que recebeu o Pix, é o BIS que me libera o Bitcoin que eu comprei. E também o valor que eu coloquei em reserva. Então, ou seja, todo o processo de compra tem uma reserva que você tem que colocar. Então, você não consegue começar do zero o Bitcoin na BIS. Você tem que colocar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu tenho que colocar quanto que ele está pedindo aqui, meu saldo é zero, eu tenho que botar 0,003199 Bitcoin de depósito de segurança, que isso aqui é depósito de segurança, taxa de transação, taxa de mineração. Então, isso aqui que eu tenho que colocar para começar essa negociação. E eu teria que tirar de algum outro lugar, depositar da minha carteira aqui, nesse endereço que está aqui, e daí faria todo o processo. Porque como é que funciona isso? Quando a pessoa vai vender o Bitcoin, o Bitcoin dela já está garantido, já está preso, já segurou o Bitcoin dela. Então, não tem como ela deixar de me pagar. A questão é, quando eu depositar na conta dela, ela vai dar o ok lá, e aí a própria BIS que vai liberar o Bitcoin para mim. O que pode acontecer de errado? A pessoa pode não liberar o resultado. Ou seja, vamos supor, você fez o depósito na conta dela, ela diz que não recebeu esse dinheiro. Aí isso vai para a arbitragem. Na arbitragem, é uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que é escolhida aleatoriamente, que vai verificar os dois casos, e daí vai decidir quem tem razão. E aí você vai mandar o comprovante de que você mandou o dinheiro para a pessoa, a pessoa vai mostrar, talvez, alguma informação para tentar negar que recebeu o dinheiro, e o arbitrador vai decidir quem que está. Mas esse tipo de coisa, gente, isso é teórico. Eu já comprei um monte de Bitcoins na BIS que nunca caiu nisso. O máximo que já aconteceu comigo foi uma transação que travou no meio do caminho, e daí tivemos que entrar no auditor lá, no arbitrador, para ele cancelar tudo e devolver o dinheiro para todo mundo, porque devolver a margem, o fundo de segurança para todo mundo, porque deu ruim na negociação, travou lá a coisa, porque teve uma mudança de versão da BIS que no meio da nossa transação. Enfim, mas foi um caso à parte. Eu nunca tive problema, sempre funcionou para mim muito bem isso daqui. Agora, é lógico, pode ter esse tipo de problema, como eu falei, em tudo quanto é lugar pode ter golpe. Mas como tem esse esquema, a pessoa perde esse dinheiro que ela botou de reserva se ela não completar a transação. Então, no final das contas, isso é uma garantia maior de que a coisa funciona. Se tudo der certo, não tem taxa nenhuma. É só a taxa da transação normal do Bitcoin, a taxa do minerador. Agora, se der algum problema, uma das partes não aceitar, a outra parte não apenas fica com o dinheiro dela, só como ainda recebe a margem de segurança, a penalidade que seria aqui nessa transação. Então, aqui eu transferiria esse valor para a carteira, eu teria que fazer isso, e depois eu confirmaria a ordem, e daí ele me mostraria uma tela com a conta corrente da pessoa que eu tenho que fazer o depósito, e daí eu comprei o Bitcoin. Vender Bitcoin é basicamente a mesma coisa, aqui eu teria que oferecer, aceitar uma oferta, aqui no caso, é porque está em dólar. Aqui, se eu quiser vender Bitcoin, é a mesma coisa, no momento que eu entrar aqui para aceitar a oferta, ele já vai prender os meus Bitcoins, aí a outra pessoa vai receber o nome do meu Pix, vai me mandar o Pix, e daí eu confirmo que recebi o Pix dela, e daí ela libera o Bitcoin para outra pessoa. Então, é assim que funciona, funciona muito bem a BISC, depois de um tempo ele avisa para você, embora não tenha nome de ninguém aqui, ninguém fica sabendo o nome de ninguém, ele te avisa as pessoas que você já fez negócio, as pessoas têm um endereço, está vendo? Esse número grandão aqui, de forma que, à medida que, eu, por exemplo, já fiz negócio com um monte de gente, então já aparece para mim aqui na minha carteira normal, um monte de numerozinho do lado dessas pessoas aqui, que eu sei que são pessoas que eu já fiz negócio antes, ou seja, eu sei que eu posso mandar Bitcoin receber, que eles vão pagar direitinho, quando é uma pessoa totalmente nova, eu geralmente faço um negócio menorzinho, que é para ver se a pessoa realmente responde direitinho, faz tudo ok, né? Enfim, então, isso aqui funciona muito bem, no final das contas, você consegue comprar, vender, atuar no mercado de forma muito direta, e a grande vantagem é, vocês viram, eu instalei aqui, eu tive que cadastrar a minha conta do Pix, a minha chave do Pix para fazer negócio, mas fora isso, não tive que dar informação nenhuma para ninguém, né? Isso é o futuro. Quanto mais o governo fizer regulamentação, coisa e tal, o pessoal vai caminhar mais para isso daqui, esquece Binance, corretora, esquece esse troço. e aí Obrigado.